Amor, senta que precisamos conversar Eu cansei de te mentir Eu quero que saiba a verdade Já não quero te iludir Se um dia me vestir com um cara novo É do padre Julião Lembra aquele colar que eu tentei de presente? É do primo João Minha vida é só volar e escutar O que eu faço em casa ninguém gosta Desde que eu te conheci Já não consigo mentir Os erros que eu cometi Hoje eu consigo sentir Eu cansei de mentir Tu tens que saber Eu sou o filho da dona Maria Empregada da sua tia Eu cansei de mentir Tu tens que saber Eu sou o filho da dona Maria A senhora que você familia Quando ela não trabalha em casa ninguém come Carne só na festa Quando ela cozinha feijão Não há visita Pode ver sapatos de três mil Morito passa fome Eu passo o filho da dona Maria E eu passo o malê Eu passo o malê E eu passo o malê E eu passo o malê Eu passo o malê E eu passo o malê E eu passo o malê Minha vida é só volar e escutar O que eu faço em casa ninguém gosta Desde que eu te conheci, já não consigo mentir Os erros que eu cometi, hoje consigo ser Eu cansei de mentir, tu tens que saber Eu sou o filho da dona Maria, empregada da sua tia Eu cansei de mentir, tu tens que saber Eu cansei de mentir, tu tens que saber Eu sou o filho da dona Maria, empregada da sua tia Eu cansei de mentir, tu tens que saber Eu sou o filho da dona Maria, a senhora que você humilha Eu sou o filho da dona Maria, empregada da sua tia